Vamos secar a gordura dessa barriga? Talvez você esteja esperando que a gente vai fazer um monte de abdominais, mas deixa eu te contar um segredo. Abdominal não seca a gordura da barriga. Eu vou te passar uma sequência agora de dentro do protocolo Fire 3D que vai fazer queimar gordura da pança. Fechado? Vamos comigo? Prepara aí? Se você tem um delizinho, coloque e vamos lá. Preparou? Primeira rodada, aquecimento. Vamos devagarinho, ó. Está iniciando, pode me acompanhar. Nunca fez exercício, pode me acompanhar. Não tem problema. Vai na boa, no seu ritmo. Cansou? Diminuiu? A gente chega até o final. Bora. Você está maravilhosa, hein? Estou mesmo? Obrigada. Muito obrigada. É a saudade, eu acho. Eu acho. Prepara aí, polichinelo. Junto com o pezinho. Passou o dia inteiro fora ontem, eu fico com saudade. Iniciante. Junto fica tirando meu foco. Consegue já? Um pouquinho mais. Pode fazer saltando. Vamos. Vamos lá. Vamos. Só para esfriantar. Depois a gente aumenta a intensidade. Abdominal e pé. Mãozinha na cabeça. Afasta as pernas. Ó. Não consegue levar do outro, vai estar tanto? Carabou. Consegue, ó. Sem perder a postura. Vamos. Vamos lá. Joelho que sobe. O peito não vai fazer isso aqui. Postura. Vamos lá. Se esforça. Sete minutos de exercício. E você vai sentir que queima mais de uma hora. De caminhadinha. Pequeno saltinho. Se é iniciante, ó. Pau sai do chão. Joelho subiu um pouquinho. Segura. Desceu flexão no joelho. Vamos. É só que se nerva. Aí. Manda um conseguir aqui embaixo se você conseguiu completar a primeira rodada. Respira aí mais 20 segundos. A gente tem um super descanso. Esse treino de sete minutos aqui vai te deixar queimando gordura por três dias. Por três dias. Enquanto você está descansando. Quatro dias. Chuta, chuta. Tente cuidar com os dedos. Ah, entendi. Ó, consegue mais agora? Já esquentou? Se não, pode continuar dando um pequeno chutinho. Com o passar das semanas, você vai conseguindo aumentar, tá? Não se cobra demais se você está iniciando agora. Vamos lá. Faça o seu melhor aí. Aí. Pezinho juntinhos. Iniciante. Ó. Só aumenta a velocidade se você é iniciante. Está mais espertinho? Mais espertinha? Vamos lá. Celerra. Vamos saltando. Vamos saltando. Bora, 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 bora. Vamos. Expira, expira. Vamos na cabeça. Lembra que é o joelho que vai subir, tá? Ó. Consegue mais para acelerar. Vamos lá, vamos lá. Postura. Concentra, concentra. São sete minutos. Tem que ser intenso. Com a sua melhor intensidade. Vamos. Deslocamento lateral. Vamos. Um, dois, três, sobe. Um, dois, três, sobe. Vamos lá. Bora. Continua. Feito não desce. Postura. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lembra do saltinho? Ó. Pulinho. Quando cai, joelho flexionado, tá? Ó. Bem pequenininho. Você que está iniciando, bem pequenininho. Está mais espertinha? Pode saltar. Coração vai acelerar. Vamos. Segue. Continua. Aê. Aê. Tem que acelerar. Acelerar o coração. Não vou conversar muito pra gente recuperar. Respira. Quebra. Está impossível, né? Eu acho que é a lente, né? Deve ser a lente do... É, a boa lente. Então, a boa lente faz a diferença. Acelera, acelera. Vamos. Consegue? Só o titano. Bora. É a última rodada. Vamos lá. Coloca a intensidade. Sua melhor intensidade. Melhor que você. Consegui. Para quem vai gordura por três dias, tem que fazer valer a pena isso aqui. Ficar enrolando. Vamos lá. Lembra do iniciante. Ó. Na boa. Muito difícil. Coração muito acelerado. Ó. Não faz. Consegue? Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Bora, bora. Continua. Segue, segue. Mão, cabeça. Cruza. Consegue mais. Vai, acelera. Vamos lá. Vamos que dá. Quase mais. Vamos lá. Energia, energia. Tem que sair daqui nojento. Tem que sair daqui pingando. Aí. Deslocamento lateral. Vamos. Sabe o joelho. Sabe esse joelho. Vamos lá. Bota a energia que está acabando. Vamos que eu sei que você consegue. Bora. Esforça. Agora aquele saltinho para a gente finalizar. O iniciante lembra. Pequenininho, ó. Pequenininho. Certo impacto. Vamos lá. Vamos lá. Consegue mais? Sobe. Sobe esse joelho. Mais um pouquinho. Vamos lá. Energia. Aí. Esse é um treino queimador de gordura de dentro do protocolo Fire 3D. Amanda, fazer só esse treino todo dia vai acabar com a minha barriga? Claro que não. Você precisa da combinação sequência e dose de dois tipos de exercícios. Quantos? Ah, dois. Entendi. Queimadores, como a gente fez hoje. No programa eles têm entre 12 e 18 minutos. Um pouquinho mais puxadinho do que a gente fez hoje. Porém, em duas intensidades. Mas tem os tensionais também. São responsáveis por construir os seus músculos. Talvez tenha acontecido contigo de ter perdido um peso da balança. Mas ficar com a barriga. Ou ficar com o corpo mole, bunda caída, perna mole, aquela gordura no meio, braço mole. E dentro do programa, essa é a principal diferença. Com essa sequência certinha dos exercícios, com a troca periódica de estímulo, isso não acontece. Você perde de gordura e constrói os seus músculos também com os exercícios tensionais. Mas pra você que quer ir mais rápido, quer ir mais longe, quer ter um corpo mais bonito e mais rapidamente, talvez nesse verão aqui tá com uma diferença enorme já no corpo, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link pra você se tornar uma aluna, se tornar um aluno, vir pro nosso time e ter o passo a passo na palma da sua mão, sem precisar sair da sua casa, tanto dos treinos quanto da alimentação. Então clica aqui e vem ser nosso aluno. Se você não é inscrita ou inscrito aqui no canal, tá na hora de se inscrever pra não perder nenhum conteúdo que a gente posta aqui todo santo dia, vai ter novidade aí na sequência e você vai perder. Já vou dar um spoiler aqui. Não esqueça de curtir esse vídeo pra YouTube mostrar pra mais pessoas. Compartilhar esse vídeo nos seus grupos aí, onde você quiser, com a sua família, que todo mundo gosta de compartilhar com a família essas coisas, né? E também, o que mais? Se você ainda não nos segue lá no Instagram, lá a gente compartilha outros conteúdos, compartilha toda a nossa rotina no Stories, abre caixinha de perguntas, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.